O Papo do Dia recebe aqui no estúdio o presidente da Câmara de Vereadores de Lagiado, Deoli Gref, entre outras pautas, a importância do projeto de implementação da digitalização do arquivo histórico da Câmara de Vereadores. A gente quer saber, de forma muito didática, para a comunidade, por que é tão importante digitalizar este arquivo histórico? E aí o vereador Deoli está aqui conosco para responder essa pergunta. Vereador, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, bom dia. É sempre uma honra poder me comunicar pelas ondas da Rádio Independente. Na verdade, na Câmara de Vereadores, nós estamos em andamento dois projetos, vamos dizer assim, dois processos. Um é a digitalização dos documentos históricos, que se refere ao arquivo histórico da Câmara de Vereadores, que data desde 1891, desde a criação de Lagiado. Por que essa importância? Porque, até hoje, a história de Lagiado é contada da ótica do poder executivo. E a ideia é que seja contada também a partir do olhar do poder legislativo. E tornar esses documentos acessíveis à população. Esse é um processo. E outro processo que está em andamento na Câmara é a informatização de todo o processo legislativo. Esse é um desafio maior ainda, porque nós queremos, em outras palavras mais simples, eliminar o papel. Todo o processo, desde a secretaria, passando pelos gabinetes até o plenário, tudo vai ser movimentado por meio do processo eletrônico. Inclusive, a votação em plenário. Então, isso é um desafio grande conseguir, mas nós estamos trabalhando isso internamente. E queremos concluir isso até final de outubro, início de novembro. Para, quando terminar a minha gestão em dezembro, poder entregar tudo pronto, concluído e funcionando. A digitalização demora um pouquinho mais, vereador? Sim, a digitalização é um processo mais demorado. E, para esse trabalho, nós fizemos uma parceria com o setor de memória da Univates. E a Univates está fazendo esse trabalho. E, pelo contrato que foi firmado entre as partes, a Univates reservou seis meses para fazer a parte inicial. Não é todo o arquivo histórico, o arquivo da Câmara de Vereadores. É o arquivo histórico, a parte de 1891 até por volta de 1940, 50. E esses documentos, que a maior parte está em livros. Livros são aqueles cadernos de atas e manuscritos, muitos textos manuscritos. Então, essa é a parte da digitalização. Então, ele é feito manualmente, tem que ser página por página. Então, é um trabalho moroso. E tem que ser feito assim. Não existe outra maneira de digitalizar, página por página. Então, isso deve ficar pronto no final de outubro, início de novembro. Interessante, Aline. Porque a digitalização não é a transcrição. É uma pauta que eu ia trazer agora para a nossa audiência entender. Não é digitar aquilo que um dia foi escrito à mão. É transformar online. Online. A transcrição é outro processo. É outra etapa. Exige outros profissionais. Tem profissionais que fazem esse tipo de trabalho. E aí, eu vou usar como exemplo a língua alemã. Tem o alemão no alfabeto normal e tem o alfabeto gótico. E aí, temos pouquíssimos profissionais que fazem essa tradução. E para a transcrição de documentos manuscritos, também existem poucos profissionais que fazem isso. A Univates não está fazendo um resgate de documentos. Esses documentos, essas atas já existem. Elas estão sendo digitalizadas. E aí, o papel, esse material em papel, não existirá mais. Não. O papel vai continuar... Vai permanecer. Vai ficar no arquivo, no memorial da Câmara, no arquivo histórico. Vai permanecer separado. Mas não há mais o acesso. Porque é muito mais fácil o acesso digital, online, no computador, em casa, em qualquer lugar. Qualquer parte do mundo podem acessar esses documentos. A questão, Deuli, de tornar de forma mais informatizada a questão das sessões, a questão da votação de projetos. Quais são os benefícios que vocês terão lá? Muitos. Muitos. E muitos para os vereadores e para a comunidade. A comunidade vai ter acesso a esse conteúdo? Todo. Todo vai estar disponível em tempo integral. Acompanha desde os documentos, porque nós temos lá o canal da transparência. E até eu faço um chamamento que as pessoas acessem mais a transparência. valores que são investidos, projetos que são apresentados pelos vereadores, documentos que circulam pela Câmara, que as pessoas acessem, procurem se informar. Porque nós precisamos disso. Isso é cidadania das pessoas interagirem com o poder legislativo. Para os vereadores, isso facilita muito nossa vida, porque hoje os requerimentos ainda são feitos em papel. Nós temos o boletim das sessões que é impresso. Então, é um volume... Pode dizer assim, mas em valores o papel não é tão caro. Mas se olharmos a questão ambiental do papel, de onde ele vem, a gente vai entender que esse processo da digitalização é mais importante ainda. Então, toda a estrutura, conhecendo o processo legislativo, eu até antes de ser vereador, eu não fazia ideia do volume de documentos e tudo que envolve o processo legislativo. Agora, estando lá dentro, se percebe a grandiosidade e a importância do poder legislativo. Assim, agora, só para citar uma questão que as pessoas, no geral, não se dão conta. Nós estamos agora, até o final desse mês, nós temos que aprovar, porque, aliás, votar, é importante observar, aprovar é uma coisa, votar é outra coisa. Temos que votar a LDO, a Lei de Diretrizes Básicas, que serve para quatro anos. E temos que aprovar o orçamento do ano que vem. Se a Câmara não aprovar, o município para. Para, porque o prefeito só pode movimentar o orçamento no momento que ele for aprovado pela Câmara. Então, a importância do poder legislativo no município é grandioso. Então, a importância do poder legislativo é tamanho que, se o prefeito quiser contratar uma bibliotecária, ele tem que pedir autorização da Câmara. Então, as pessoas não se dão conta muito. Às vezes, eu penso que a função do vereador é pedir a troca de lâmpada, o bueiro, etc. Isto é a representação na comunidade, lá na ponta. Mas a função do vereador é fazer leis, legislar. O orçamento está em quase meio bilhão. Vai parar ou vai continuar? Vai ser aprovado? Não, assim, nós temos que... Aí, de novo, é a questão do bom senso. Nós temos que entender... A ideia dos vereadores, da Câmara de Vereadores, não é parar o município. E apenas estou citando isto como a importância que isso tem. Mas nós podemos transferir valores de rubrica de uma para outra. Entender isso... Quase todos os anos acontece. Que os vereadores entendem que o prefeito canalizou muito valor numa área. E aí os vereadores entendem que não, essa área não é tão importante. Podemos transferir parte desse valor para uma outra área. Então, isso acontece bastante. Praticamente todos os anos acontece isso. Vereador, seguindo essa linha de projetos, de pautas que são importantes, que acontecem lá na Câmara de Vereadores, e que, às vezes, a comunidade como um todo, às vezes, não tem entendimento ainda. E aí, ter tudo informatizado, online, acessível, talvez vai ser uma virada de chave. Nós pedimos para a colega Gabriela, que é quem acompanha a sessão da Câmara de Vereadores, responsável por esse editorial, algumas pautas que podem ser importantes, temas da Câmara de Vereadores. E aí ela pautou alguns, e um que recentemente foi pauta aqui, é o projeto da criação do novo bairro em Lajeado, o Jardim Botânico. Este também é um processo em andamento na casa. Exatamente. Esse é um trabalho que o projeto que tem a minha autoria e o do vereador é de expor. Nós encabeçamos de forma conjunta esse projeto. E, assim, aí tem umas questões bem interessantes. Esse projeto já está tramitando na Câmara há mais de um ano. Maio, junho do ano passado, ele deu entrada. E ainda não foi votado. Por que está demorando tanto, Deoli? São várias questões. Um exemplo, semana passada, a Associação de Moradores do bairro Montanha nos convidou para fazer uma reunião lá, porque tinha uma dúvida sobre a divisa. E aí, vamos lá. E, assim, surgem sucessivamente pessoas que têm dúvidas sobre algum procedimento, algumas etapas. Uma outra dúvida que foi levantada. vai impactar nas correspondências. Isso foi uma dúvida que muitas pessoas tiveram. E não vai impactar em nada. O nome de rua, o CEP, tudo segue as correspondências pelo correio, segue a tramitação e encaminhamento normal. Então, as pessoas souberam, e aí surgem dúvidas. E aí, grupos questionaram algumas questões. E antes foi... Nós não temos pressa em votar esse projeto. Nós queremos que ele amadureça, que as pessoas que tenham dúvidas, que nos consultem, para a gente poder mostrar e fazer da melhor maneira possível. Porque o objetivo nosso, meu, do Éder, maior, é a valorização do nosso Jardim Botânico. Lajeado é uma das poucas cidades, poucos municípios do Estado que tem Jardim Botânico. E nós temos que dar destaque para ele. Temos que colocar ele na vitrine, situar ele melhor. Então, o maior beneficiado vai ser lajeado. Porque a cidade só pode ter um bairro Jardim Botânico se tem um Jardim Botânico. Porque hoje nós temos o bairro Jardim do Cedro. Mas é em referência a uma árvore do Cedro. Mas o bairro Jardim Botânico só tem as cidades que têm um Jardim Botânico. Então, até agora, o processo está normal. Está normal. Essa demora é normal. Normal, vai andar e o movimento oportuno vai ser colocado em votação. E aí, os vereadores podem decidir. Outro assunto sugestionado aqui pela Gabriela Rautrive é a diminuição no número de folgas dos servidores para cuidar de parentes doentes. Como é que está essa situação? Sim, ele também está em debate. Estamos em debate, claro, com o Poder Executivo que apresentou. Surgiram dúvidas. O sindicato foi ouvido, opinou e ainda tem dúvidas. Ainda vamos dar mais um tempo para esse debate, para amadurecer. Porque é legítimo o lado do Executivo em modificar isto. E é legítimo também o lado dos servidores que, de certa maneira, se beneficiam disto. Então, vamos ter que ouvir, dialogar mais um pouquinho para colocar ele em votação. Seguindo uma linha até parecida, redução da carga horária para famílias com filhos que possuam transtorno do espectro autista. Sim, esse é outro tema que está sugerindo diálogo. Porque vamos beneficiar uma, não é categoria, mas uma fatia de pessoas com dificuldades. Mas aí nós temos o autismo, temos outras deficiências que também teriam o mesmo direito. Então, o síndrome de Down é um exemplo. Temos várias pessoas com essa deficiência que também mereceriam ser enquadrados no mesmo benefício. E esse projeto beneficia só os autistas. Então, é um debate que temos que avançar. Porque existe uma legislação estadual em cima disso e federal. E nós queremos, o Executivo quer trazer isso para o município. Então, no momento oportuno, também vamos colocar esse projeto em votação. Bom, foi a votação ontem o projeto que concede isenção no transporte público coletivo para pessoas com deficiência. Isso na sessão de ontem. Não, mas ele não foi votado. Não foi votado. O vereador Sérgio Knippo pediu vistas ao projeto. Aí, de novo, é um termo técnico que se usa na Câmara. Pedido de vistas. O que é um pedido de vistas? É um pedido regimental que existe no regimento interno, que o vereador, quando tem dúvida sobre o projeto... Ele quer mais um prazo. Antes, ele retém ele por dez dias para fazer emendas, estudar, fazer um estudo melhor do projeto. Começamos a nossa pauta, falamos sobre o movimento histórico, o movimento cultural, que digitalizar todo esse arquivo não deixa de ser. E uma outra pauta seria a restauração do Monumento à Independência. Opa, essa é uma pauta que muito me diz respeito, que eu aprecio muito. É verdade, nós temos na Praça da Matriz, aí também outra questão já, Praça da Matriz. Na verdade, é Praça Floriano Peixoto, mas nós conhecemos isso como Praça da Matriz. E isso é um debate que nós, enquanto vereador... Não sei se vai conseguir mudar isso, Deulia. Todo mundo chama de Praça da Matriz. Mas justamente a ideia é transformar em Praça da Matriz. Ah, Praça da Matriz. Porque ela já tem um outro nome, popularmente conhecida como Praça da Matriz. É, porque tem uma lei municipal que nenhum logradouro público pode ter nome repetido. E ela já tem a Rua Floriano Peixoto. E tem a Praça Floriano Peixoto. Então, a ideia é manter a Rua Floriano Peixoto e transformar a Praça da Matriz, como ela é conhecida. E lá tem um monumento, a Independência foi instalado lá em 1922, no Centenário da Independência. E esse ano, no bicentenário, é uma proposta que eu estou defendendo na Câmara, que isso faça uma restauração desse monumento, para que tenha mais visibilidade e mais, vamos dizer assim, um respeito. Onde está o monumento na praça? Bem no centro da praça. Sim. Ao lado correto. Bem naquele corredor que dá de frente à Igreja Matriz. Então, a ideia é colocar uma placa lá, em homenagem ao bicentenário. E aí, na praça também, do lado, também de frente para a igreja, tem um monumento lá que não tem identificação. E, por curiosidade, várias pessoas falam, mas o que é esse monumento? Esse monumento foi instalado originalmente na Praça Silveira Martins, na Praça do Chafariz. Lá embaixo, na frente da Silveira. Ele foi um monumento em homenagem ao centenário da Revolução Faroupilha. Ele foi instalado lá em 1935, 20 de setembro de 1935. E aí, em 1955, na gestão do prefeito Bruno Born, ele foi transferido da Praça do Chafariz, Praça Silveira Martins, para a Praça da Matriz. Só que ele não foi transferido integralmente, ficou sem a identificação. E aí, lá na Praça Gaspar Silveira Martins, no local dele foi instalado o Chafariz. Então, foi feita a transferência. Então, seria oportuno também, esse monumento, ganhar uma identificação. que é também um reconhecimento, nem tanto pela Revolução Faroupilha, mas mais pelas tradições gaúchas nossas aqui. Então, é alusivo à Semana Faroupilha também, que é um momento importante de celebrar. Eu sempre digo que a Semana Faroupilha é uma oportunidade de reflexão, de celebração, nem tanto de comemoração. Porque nós temos que valorizar nossas culturas, nossas raízes étnicas, nossos valores de gaúcho. Acho que isso é o mais importante. Muito bem. Vamos fechar a entrevista, mas teríamos aqui ainda outras pautas. Poderíamos pontuar, aproveitar a vinda do vereador Deulie Gref, presidente? Mas eu, como jornalista, quero acrescentar uma pauta aqui. Acrescente, por favor. Eu quero falar sobre a elevação da comarca judicial de Lajado. Opa, importante. Nós tivemos uma reunião já na semana passada, no fórum aqui de Lajado, com a presença dos poderes constituídos, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, e também várias lideranças de entidades. E na próxima, daqui a uma semana, quarta-feira, semana que vem, vamos ao Tribunal de Justiça do Estado levar essa reivindicação da comarca de Lajado para ser elevada à entrância final. Isto vai ser uma conquista importante para Lajado, para a região, para os municípios que são atendidos pela comarca local, porque isso agiliza e agiliza os processos. Só para terem uma ideia da repercussão que tem nisso, hoje a vara de execuções penais, está vinculada à comarca de Santa Cruz do Sul. Então, quando a polícia prende um sujeito, o processo vai a Santa Cruz, volta com a determinação de recolher da prisão ou não. Então, com a elevação, isso viria tudo para Lajado. A decisão será aqui? Será aqui. Vereador, quando que vocês vão? Dia 21, quarta-feira da semana que vem, às 14h, em Porto Alegre. E essa decisão sai em quanto tempo? Tem um prazo? Sim. Isto é um processo que agora o Tribunal de Justiça do Estado está recebendo os pleitos das comarcas do Estado. Porque hoje nós temos, no Rio Grande do Sul, apenas três comarcas que têm a Justiça em trânsito final, que é Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo. Além de Porto Alegre, é claro. Então, o Tribunal de Justiça está recebendo, e aí a Assembleia Legislativa vai votar isto. E vai votar este ano ainda. Ainda este ano. Então, é tiro curto. Temos que agilizar para ter essa conquista para Lajado, para o Vale do Itacoari, para a região da comarca judicial de Lajado. Todos os municípios que compõem a comarca. Isso. Muito bem. Agora sim, Moia Lee. Vamos liberar ele? Vamos. Muito obrigado. Presidente da Câmara de Vereadores de Lajado, Euli Gref. Um grande abraço. Obrigado. É sempre uma honra estar aqui, me comunicando. e eu me sinto também jornalista com vocês. Muito obrigado. Que bom. Obrigada. Está aí. A gente faz uma parada, 9, 5, 15 graus e meio a temperatura.